Molho branco, camarão ao molho branco, espaguete ao molho branco, na lasanha é molho branco, molho branco é a alegria da galera, mas a grande parte dos molhos brancos eles são preenchidos de calorias vazias, hoje você vai aprender a fazer o seu molho branco super nutritivo, vamos lá Michel, como vamos preparar o molho branco de hoje? Então, é muito simples, como tudo que a gente vem ensinando nesse workshop, eu acho que todos os preparos são extremamente saudáveis e versáteis dentro da cozinha, então assim, molho branco, a gente sempre tem esse costume de usar molho branco muito, tá na mesa de todos os brasileiros praticamente, na massa, enfim, em várias carnes, enfim, pra gratinar o frango, então assim, se a gente puder optar por uma opção mais saudável, por que não? E gostosa. Então, a gente vai ensinar pra vocês um molho branco extremamente saudável e gostoso, tá? Mas legal, eu ia dizer, é que vale a pena, então, fazer o creme, né, da castanha, porque às vezes a gente fica, ai, mas aí eu vou fazer aquela quantidade toda, e quais são os pratos que eu vou usar? Então, gente, não faltam opções pra fazer os pratos com esse creme, aproveita, então faça mesmo o creme, dá pra congelar, né, como o Michel falou, então vai poder aproveitar com certeza e vai ter uma mesa aí bem nutritiva. Sim, e outra coisa bem legal é que o creme de castanha, as pessoas às vezes olham assim, ah, tem tanto de creme, ah, custa muito caro. O que você pode, você tem noção que aqui dentro deve ter aproximadamente uns 90 gramas de castanha, né, então ele absorve a água, aí depois você adiciona mais água ainda pra bater, então ele rende bastante, não é um creme que, no final das contas, ele não sai tão caro quanto você pode estar pensando. Justamente. Tá bom? Então vamos lá, que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai levar uma panela ao fogo, tá, e deixar ela aquecer um pouquinho, assim que ela começar a aquecer, a gente vai colocar a manteiga gui, tá, um pouquinho de manteiga gui pra refogar a cebola e o alho, tá, que eles que vão dar o sabor, ah, fora as especiarias, né, vão dar o sabor ao nosso molho branco. Também eu gosto sempre de falar que aqui a gente vai usar água, mas também você pode usar, obviamente, o caseiro, dá uma pesquisada aí na internet, vamos fazer um caldo de legumes, o caldo de legumes é bem legal, ele vai ficar com um sabor bem interessante também. Eu posso usar muito de água. Ao invés da água, usar um caldo de legumes, então fica bem interessante. Michel, uma pergunta, tu falou dos legumes, daria pra eu fazer essa água assim, ah, eu cozinhei um frango e usar a água do frango também? Com certeza, na verdade eu acho um desperdício quando as pessoas cozinham o frango pra desfiar e jogam aquela água fora, né, às vezes as pessoas fazem isso. Esse caldo do frango pode ser usado tranquilamente, né, pra fazer esse molho, né, e vai ter um gosto a mais e nutrientes a mais, sem dúvida, né. Perfeito. Então às vezes a casca da cenoura, isso tudo pode ser usado, as folhas de salsão, que muitas vezes são desprezadas, a gente pode usar pra enriquecer esse caldo, tá. Bacana. Então, vamos lá. Aqui, tá gente, a ideia não é dourar, tá, dourar tudo, até porque a gente quer um molho branco mais característico, aquela coloração mais clarinha, tá. Então a gente vai colocar a cebola, deixar ela dar uma refogada. É importante perceber, né, que quando você faz um creme branco como esse, eu já vi muitas pessoas falando que engrossam o seu creme com maisena, gente. Então é interessante que quando você faz com um creme desse, tudo que tá sendo colocado ali, o teu corpo tá absorvendo como um nutriente mesmo, né. E você vai usar mais, né, você vai tá usando... Trigo, né, tem muita gente que usa trigo também pra engrossar. É, classicamente a gente, a gente não, né, eu já utilizei, né, hoje eu não utilizo mais, mas classicamente o molho branco é engrossado com trigo. Aham. Mas tanto o trigo quanto o amido de milho, né, são calorias vazias. É, né, a gente tem mania de falar a marca em vez do que é a farinha. Agora, colocar o alho, deixar ele também dar uma leve refogada aqui. Também é usado o alho fresco, né. E como vocês podem ver na apostila, tá dizendo assim, né, cebola em brunoise, tá, que a escrita é brunoise, é do francês, tá, é um corte clássico, são cubinhos de 3 milímetros. Obviamente não precisa medir, né, mas é o que a gente usa na cozinha, né, essa nomenclatura clássica. Então tá aí mais um aprendizado. Isso que eu ia dizer, mais um aprendizado pra gente. Tá, então agora, dei uma refogada no alho, eu vou colocar a água, lembrando que aqui eu poderia estar utilizando, né, o caldo de legumes, caldo de frango, outro caldo até pra agregar mais sabor, e eu vou deixar essa, esse líquido entrar em fervura. Lembrando que quando o Michel fala, o caldo é o caldo que você cozinhou, é as verduras, o caldo que você cozinhou, a sua carne, não o caldo de legumes tablet, caldo de... Por favor, gente, não acabem com o creme. É isso aí, aquilo lá não presta, então vamos sempre procurar descascar mais os alimentos, né, então deixar os industrializados de lado, cada vez mais a gente já tem certeza que não faz bem, e vamos mais na feira. Isso aí, descascar mais, desembala menos, né. É uma frase que tá aí em alta. Agora vamos praticar. Então, pessoal, começou a... Levantou uma fervurinha ali, eu vou colocar aqui, tá, creme de castanha de cajou. Isso que eu tava muito curiosa pra ver, se creme é aquecido. Agora a gente vai mexer com esse fuêzinho aqui, e vamos colocar o outro potinho. e vamos lá. Agora a gente vai colocar aqui, né... E ele, conforme aquece, engrossa... Vai dar uma engrossada, isso mesmo. A gente vai colocar as folhinhas de louro, os dois cravinhos da Índia. E daí só no final a gente vai temperar ele com sal, noz moscada e pimenta do reino. Isso aqui serve de base pra fazer um molho... Um molho quatro queijos, né, um molho... Aí, nesse caso, agora, um molho de fundi, de queijo, dá pra fazer também. Também pode ser substituído. Isso, isso. Eu já fiz também com ele, já molho de laranja pra usar em frango. Fica bem legal. Com uma base bem, bem interessante, tá? Tu vai passar aquela receita depois do espaguete, né, de vegetais. Ele pode ser usado também? Pode ser usado no espaguete de vegetais, tá? Combina. Fica bem legal. Fica bem gostoso. Já fiz também. Fica bem interessante. Estrogonofe? Estrogonofe. Olha, o cheirinho tá gostoso aqui, né? Olha, o cheirinho tá gostoso aqui. Então, como vocês podem ver, ele já deu uma engrossada, tá? Ele já tá com cara de molho branco, não tá? Gente, é impressionante porque parece que não vai engrossar. E não foi colocado nada, juro, eu tô aqui acompanhando, né, Michel? É isso aí. É o próprio creme que engrossa. Isso aí. Incrível. Então, agora, o que a gente vai fazer? Não precisa deixar ele fervendo, né, mas já ferveu. Aqui os cinco minutinhos com o cravo da Índia e as rolinhas de louro. Agora a gente vai colocar o sal, tá? Vou só tirar ele aqui um pouquinho. E a noz moscada. E tá pronto o nosso molho branco. Só usar agora... Agora provar, né? E vamos provar, né? Tem que provar, né? Como que eu não vou provar após pronto, né, gente? Já vou pegar... Uma colherinha... Que a textura não tá igual. É isso que eu tava... Gente, incrível. Incrível. E sem nenhum tipo de farinha, gente. Muito bom. Vamos lá? Vamos lá. Olha só. A textura do creme. Nossa, gente, que sabor incrível. Muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Gente, a textura do creme é incrível. É um... O creme grosso. E sem farinha, né? Michel, nenhuma. Uhum. Sem nada, sem nenhum aditivo. Só o que vocês viram aqui. Perfeito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.